Eu sou Maniele Cunha, eu sou nutricionista, sou especialista em infertilidade e eu ajudo casais há 12 anos a conquistarem os seus bebês no colo da melhor forma possível limpando os seus aquários. E eu fui a prova disso. Eu tive problema com a infertilidade, eu passei por baixa reserva ovariana, que é a menopausa precoce. E se você já assistiu algum vídeo, já viu a história, você sabe como é que foi pra mim. E naquela época, eu tinha 27 anos, há 5 anos atrás, hoje o Lourenço já tem 5, então foi 6 anos atrás, não tinham tantos profissionais trabalhando com isso, ninguém falava de limpeza do aquário. A Mônica fala de limpeza do aquário, foi um método que eu desenvolvi. E fazer parte dessa história na minha vida de transformação e resgatar a minha potência feminina de poder engravidar depois de ter um atestado de infertilidade aos 27 anos, fazendo parte de uma estatística de 1% de mulheres que não vai conseguir ter filho porque a reserva simplesmente vai embora, eu me vi ali com um mar aberto, sem chão, me afogando, me afundando. E graças a Deus, assim, poucas horas depois de receber esse atestado de infertilidade, eu me recuperei emocionalmente falando, dei a volta por cima e falei não, isso aqui não é pra mim não, esse atestado de reserva baixa não é meu, não sou digna, eu vou conseguir sim ter o meu bebê nos braços e eu fiz. Tudo que eu pude fazer de conhecimento que eu tive naquela época, que óbvio que é muito menos do que hoje porque eu não paro de estudar, eu consegui engravidar em 52 dias depois e ter aí o Lorenzo nos meus braços no mesmo ano. E vocês aí também, porque nem uma menopausa precoce, nem uma trompa obstruída, nem um ovário policístico, um problema de tireoide, problema no marido que seja, e ó, parente, 40% das infertilidades são do marido. Só que você tem que ir cuidando do seu aquário pra daqui a pouco conquistar o seu marido, pra trazer ele pra perto de você, porque senão você nem sabia que limpeza do aquário era importante, daqui a pouco eu vou falar uma parte assim muito importante que você não pode perder sobre a limpeza do aquário, e que talvez você nunca, em nenhuma consulta, ouviu dizer que era importante, você simplesmente faz o que você acha, o que você aprendeu com sua avó, com a sua mãe, com a sua tia, com a babá, com a professora da escola, e continua fazendo errado até hoje. E naquela época que eu consegui reverter a minha menopausa precoce, foi quando eu descobri realmente que a minha missão era essa, de aumentar o meu leque de trabalho, e hoje é 100% voltado à fertilidade, pra ajudar esses milhares de casais no Brasil e no mundo, que não tem conhecimento, que não tem respaldo profissional, que estão aí à mercê de tentativas, de tentativas frustradas, de tentativas que acabam em abortos, de tentativas de FIVI que não tem sucesso, e é isso que eu não quero pra vocês. Eu tenho histórias lindas, né, eu coleciono centenas e centenas de histórias maravilhosas de alunas, inclusive uma delas é a Miriam, a Miriam foi até pra FIVI, quatro vezes FIVI, com endometriose profunda, problema cardíaco, e simplesmente não tinha óvulo nenhum. Fora a endometriose, fora os problemas de saúde do marido, nem na FIVI ela conseguiu óvulo. E depois de fazer a faxina do aquário, ela engravidou naturalmente. Que é milagre, gente, é isso, coisa mais linda desse mundo, mas ela fez a parte dela. A minha outra aluna, a Aline, ela passou por seis abortos de repetição, seis abortos, as bebês, todas meninas, de quatro meses e meio a cinco meses, ou seja, todas foram enterradas. Pensa se isso é pouco. Então, a Aline conseguiu, depois de ter feito a limpeza do aquário, engravidar naturalmente. E a Liz tá aí, firme e forte, pra nascer no final do mês. A Erika, outra aluna minha, também com adenomiose, endometriose profunda, sem uma trompa, passou por cirurgia, tá aí com o bebê pra nascer no próximo mês. Então, o que você precisa é ter as suas esperanças renovadas, a sua força de vontade lá em cima, a sua autoestima.